Então, aceito um desafio? É, hoje é 1º de novembro e eu vim aqui lançar um desafio Toda terça-feira a gente conversa sobre o que a gente conseguiu desse desafio As metas que a gente conseguiu alcançar Eu ainda estou sem editor de vídeo Eu estou devendo o vídeo de sexta-feira para vocês Mas como vocês sabem que assistiram no outro vídeo Eu estava com visita em casa E acabou mudando um pouco minha rotina Eu vou fazer o vídeo de sexta-feira após meu psicólogo para vocês hoje E quinta-feira ele vai estar no ar Se não tiver editor de vídeo vai ser uma porrada só Eu prometo que eu vou botar para vocês o vídeo no ar Voltando ao desafio O desafio é 1º de novembro Vamos nos mexer Vamos começar a mexer A fazer uma atividade física, uma caminhada Vamos parar de fumar Se você tem problema com fumo Você pode entrar nessa corrente aqui com a gente E também começar a diminuir o cigarro E tricotilomania O primeiro passo aí para a gente começar a ver essa tricotilomania Diminuir ela É você querer Sim, sabe quando a pessoa fala Você não para porque você não quer? É foda ouvir isso, né? Enfim É... Você pode Você quer e você pode Então o primeiro passo vai ser evitar todos os lugares E os movimentos e aquilo que te faz arrancar cabelo Como eu já falei em outros vídeos O meu primeiro passo foi começar a ir ao banheiro de porta aberta Porque infelizmente toda vez que eu entrava no banheiro Para lavar a mão Para fazer número 1 Para fazer número 2 Para tomar banho Eu fechava a porta e começava a arrancar cabelo É impulsivo É compulsivo Então eu sempre fazia Então É... O primeiro passo vai ser Limitar as condições Que tem... Que te dão a facilidade de arrancar cabelo Ok? Então vamos lá 1º de novembro Vamos nos mexer Vamos fazer uma atividade física Vamos mudar a alimentação Vamos parar de fumar Vamos parar de arrancar cabelo Vamos Toda terça eu volto aqui para falar com vocês E aí? Aceita esse desafio? Você é o seu limite Você dá a sua alimentação Você consegue Um beijo Tchau 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 Tchau